Oi pessoal, tudo bem? Bom gente, no vlog de hoje eu vou mostrar para vocês uma categoria de turismo ou seja, na verdade é um modal de turismo, uma nova modalidade de fazer turismo de forma bem econômica que são nos motorhomes e eu vou mostrar para vocês o interior deste motorhomes e vou explanar um pouquinho para vocês no que consiste esse tipo de turismo, ok? Bom, os motorhomes são carros acoplados, digamos, com caravana na verdade a diferença do trailer é que o trailer possui um rebocador e o motorhome possui o carro, digamos, o veículo acoplado no próprio motorhomes Essa é a parte onde fica o motorista Aqui temos a mesa, essa mesa ela é convertida em cama Fica o sofazinho Aqui nesta parte superior possui alguns armários Aqui para guardar alguns lençóis, edredões Aqui fica a geladeira possui aqui este botão que você retira Retira E aqui nós temos algumas, alguns suprimentos Aqui para cozinhar Mas também temos o grill para fazer o churrasco lá fora Possui a peia É super equipado Aqui possui outros armários Aqui ficam pratos e alguns utensílios Ali mais armários Aqui é onde fica a cama Oi oi Aqui fica um espelho Aqui fica o banheiro Como vocês podem ver Como vocês podem ver Parece aqueles banheiros de aeroporto É super compacto Mas atende bem a necessidade Aqui fica alguns produtos de limpeza Aqui fica o banheiro 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 Aqui são o guarda-roupa. Eu vou mostrar para vocês um pouco da parte externa do motorhome. Vem comigo. Aqui na parte externa nós colocamos uma mesa com as cadeiras. Essa é a parte externa do veículo. Aqui é onde ficam algumas coisas como a churrasqueira, o carvão, cadeiras e alguns outros utensílios. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui desse local onde nós estacionamos. Paga-se uma taxa de 20 euros. E você tem sauna, tem um lindo lago para você mergulhar. E possui toda uma infraestrutura. Se você não quiser usar o seu banheiro do motorhome, você pode usar o banheiro que tem aqui também. É uma forma super econômica de viajar. Você se desloca para vários lugares. Para onde você tiver interesse de conhecer o local. E você pode dormir, fazer refeições. Enfim, tem toda essa infraestrutura motorhome. Tem toda essa infraestrutura motorhome. E você pode dormir, tem toda essa infraestrutura motorhome. E você pode dormir, tem toda essa infraestrutura motorhome. Aqui é uma espécie de refeitório. Aqui é uma espécie de refeitório. Aqui é uma espécie de refeição.